Oi, gozaimasu! Bom dia, portão minha! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vou até já tirar as minhas coisas que não podem molhar porque as toalhas molham. Olha só que coisa! Eu tô aqui já com a minha... Vou mostrar já. Esperar o pessoal chegar, tomar um chá. Meu café acabou. É, tem um pouquinho. Boa noite, pessoal. Ah, café gelado. Tomar um chá. Nossa, a combinação não deu certo, não. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sol, tava nascendo tão lindo. Tirei umas fotos. Tirei umas fotos, não. Fiz uns stories lá no meu perfil. Falando nisso, não olhe enrongando, gente. Se você está grávida, conhece uma pessoa que está grávida. Se você gosta de nomes de bebês. Eu falei do nome do Caio, do nome da Helena, dos Candis. Vou postar hoje um ranking com os 10 top, né? De acordo com o site, né? Cada site vai ter o seu. Nomes de meninas. E vou fazer o de meninos. Então, me acompanha por lá. Se você não me acompanha lá no Instagram, no Nihongano, vai lá. Tem bastante coisa legal e vai ter mais ainda. Porque a gente sempre fica preparando novidades pra você encaixar o japonês na sua rotina corrida. Porque eu sei que é corrido, né? Eu sei que você está assistindo essa live, você está ouvindo, já fazendo café da manhã, arrumando as crianças, chegando no trabalho, estão voltando do trabalho, a vida é corrida. Então, como eu sei disso, eu preparo materiais de japonês pra que você consiga encaixar. Inclusive, segunda-feira saiu mais um episódio do podcast de Sugoi Nihongano. Se você nunca ouviu, é de graça. E ainda, olha só, tem um monte de PDFs. Pode imprimir no Combine se você não tiver impressora, né? Isso aqui é outras coisas. Tem vários papéis aqui. Então, assim, cada episódio tem isso, gente. É um material que, assim, poderia estar no curso, assim, com o curso fechado. Mas está lá pra vocês de graça. Muito legal, porque você só precisa ter o seu celular e um... Sei lá, se você quiser um aparelhinho de som, assim, de... Como é que fala? Headphone? Não, tem outro nome. Fone de... Esqueci o nome, gente. Redorron. É isso aí. Isso, cuidem-se. Está esfriando, né? Vamos lá, gente. Ó, vou mostrar pra vocês o que eu achei. E eu quero muito que, se vocês já testaram, vocês me contem aqui. Porque é uma coisa muito interessante. Você olhar isso daqui e falar, gente, o que é isso? O que são essas pastilhinhas? Aramuné? Tipo, quem tem filho sabe o que é Aramuné, né? Uma pastilhinha, uma balinha. Tipo, uma gente farinhada, assim. Eu adoro. E aí, então, gente, são toalhinhas. Toalhas. Eu falei, towel. E é compressa. Tipo, assim, isso aqui é uma toalhinha. Aí você fica assim, tá, mas como que isso aqui vai ser uma toalha? Aqui tem os tamanhos. Esse aqui é smoro. De smolde pequeno. Ele tem de 16 a 26 centímetros. Isso é um... Olha só o tamanho disso, gente. Parece uma bala. Ó, cuidado que até a criança vai falar, mãe, eu quero. Mas filho, não é pra comer. Até você conseguir falar pra criança que isso aqui não é de comer, é difícil. Porque parece uma balinha. Eu vou abrir todas elas porque eu tô muito curiosa. Mas vai no sorteio, menos uma, tá? Quem recebeu nada, tá faltando uma. Que a gente vai usar aqui, tá bom? Esse daqui tem de vários tamanhos que eu já vou mostrar. Esse aqui vem mais. Esse aqui vem 20. Quanto menor a toalha, mais... Mais na embalagem. Olha, gente, isso aqui é uma balinha. Eu já vou colocar aqui. Ó, já usei essas toalhas. São ótimos. Fábio, sério? Eu fiquei... Não, eu sabia que existia, mas eu ficava tão curiosa. Mas assim, nossa... Como assim, né? Eu já coloquei uma aqui porque eu não aguentei, gente. Ó, tá aqui o meu... Parece aquelas experiências que a gente fazia na escola, né? De vamos colocar o negócio da... Ups. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, é na hora que o negócio já começa. Ó, já vou mostrar pra você. Essa que eu coloquei, essa pequenininha. Mas uma coisa que eu não entendo é assim, já é uma toalha umedecida, né? Porque assim, é uma toalha porque você... Né? Você precisa de uma toalha depois de usar essa toalha, né? Olha, mas ela é bem grandinha. E essa aqui é a menor de todas, gente. É mais... É maior que um tixo umedecido. Até se abrir o negócio aqui. Ela é fina, né? Olha. Adorei. Mas assim, eu tô confusa ainda de como... Como que você usa, Cecília? Muito prático. Também uso. Como que você usa? Porque assim, você precisa ter água. Certo. Deixa eu espremer ela aqui. Você usa pra... Sei lá. De que jeito? Ó, mas ela até que... Você espremendo, ela fica só umedecida mesmo. Dá pra espremer bem. Ó. Gostei. Pra limpar alguma coisa? É isso? Porque... Ou você coloca em água corrente e já... E já limpa alguma superfície, alguma coisinha assim. É assim que você usa. Eu achei muito grande e pequena. Muito grande e pequena. É porque tem vários outros tamanhos. Eu não vou abrir todas, não. A gente quer botar aí, não. É... Mas, ó. Eu vou mostrar. Tem a regular. A regular foi a que eu usei. Ó. Aí vem menos. Vem oito. A regular tá aqui. Que eu já deixei de... Gente, é grande. Sabe o que eu fiquei pensando? Falei, eu vou comprar um kit desse. Um de cada um. E deixar na mala de emergência. Ó. A regular, ela até que é grandinha. Mas ela é muito mais grossa do que a outra. Muito mais. Deixa eu espremer bem aqui. Não fazer bagunça. Meu computador tá bem aqui. Ó, meu Deus. Já tem uns pinguinhos aqui. Pera aí. Ó. Ó que legal. Esse aqui é desse tamanho. Né? Ah, principalmente quem tem criança. Que legal. A virar câmera. Tá ruim de ver. Ah, é das embalagens, né? Vou virar. Verdade. Eu não virei porque assim... Ah, eu não vou mostrar a embalagem, mas eu sempre mostro. Então, essa aqui é a regular. E, ó. Olha a diferença. Esse aqui que me chamou a atenção. Essa aqui é bem fininha. Ó. Ó a diferença. Dá pra... Dá pra ver, né? A diferença. Essa aqui é bem mais grossinha. Não tem cheiro de nada. Nada mesmo. Nem fedido. Nem cheiroso. Aqui. E a outra, gente. A grande. Ela é... Vem seis unidades. Essa aqui vem oito. A regular vem oito. E essa aqui, ela é bem maior. Deixa eu ver. Ela é bem maior. Nossa, deve ser um negócio bem grandão. Gostei. Aí também, gente. Eu vou deixar no meu kit de emergência. Mas eu espero que na emergência eu tenha água. Né? Pra poder fazer a toalha aqui. Pra funcionar. Deixa eu virar a câmera, então. Usa quando eu estou fora. Ótimo pra piquenique. E não ocupa nada, né? De espaço na bolsa. Deixa eu virar a câmera aqui, então. Pronto. Ó, vou mostrar de novo, ó. É... Começando do começo. Cadê a pequenininha? Aqui. Então, a verdinha. Vou tirar aqui da tela. Pronto. É... É no Dyson. No Dyson, Marina. Cada um desse aqui que está recuindo. Então, a pequenininha. Está escrito, né? Isso move em vinte unidades. Parece uma balinha. Que é... Já é um tamanho considerávelzinho. Ó. Né? Já... Já super usaria isso aqui no dia a dia. Desse tamanho aqui está ótimo. E... É... Regular. Né? Que é essa maior zona aqui que eu mostrei. E ela não é a maior de todas. Está aqui deste tamanho. Ela é bem grossa. Ó. Muito grossa a toalhinha. E tem a Rade. A Rade é a maior de todas. Eu não vou abrir aqui, gente. Porque a gente consegue imaginar, né? O tamanho. E ela é, tipo, redondona. Muito, muito legal. Tem mais uma coisa pra mostrar, gente. Não é toalha, mas estava ali junto com as... As pastilhinhas. Nesse caso aqui é preta. E ela... Essa aqui é a máscara. Esse aqui eu já tenho vontade de comprar já faz tempo. É uma máscara pro rosto. Sabe aquelas máscaras assim? Máscara de hidratação. Então. E... Ah, tem muita novidade. Marina, você não... Faz tempo que você não vai lá. Eu também fazia tempo que eu não ia. Eu tenho ido agora pro portal minha pra fazer as compras lá. Né? E tem muita coisa. Muita coisa. Então, essa aqui é do rosto. Essa eu vou abrir porque eu tô também curiosa. Porém, quando eu conversei com uma pessoa sobre essa máscara aqui, ela me contou que ela vai numa esteticista e a esteticista usa esse tipo de máscara, né? Ou essa máscara. E aí ela falou que é muito bom, porque, né? É, tipo, é descartável e tal. Mas ela falou que ela não abre na água. Que a gente vai abrir na água. Olha só a pastilhinha preta. A gente abre na água aqui. Mas ela falou que a esteticista dela não abre na água. Ela joga aqueles produtinhos pro rosto, né? Aquelas loçõezinhas. Que dá muito mais efeito do que passar na água, né? Isso aqui já tem um produto, né? Aqui inserido. Mas é pouco, né? Eu vou colocar aqui na água. Eu queria mostrar pra vocês... Mostrar pra vocês verem, entendeu? Vou pegar aqui. Só um pouquinho, gente. Vai tremer, mas tá tudo certo. Não vou deixar vocês caírem. E eu vou virar minha câmera pra baixo. Pra vocês verem. Ó, não reparam as minhas anotações ali, né? As coisas que eu tenho que fazer. Tcharam! Ó como é que ele abre, que legal. Tipo, na hora ele já... Parece experiência da escola, né? Ó, e você vai abrindo. Igual eu falei, né? A moça, quem chegou depois... A moça que falou comigo sobre esse produto... Falou que ela abre não na água. Mas ela joga a loçãozinha aqui em cima. Ela falou que dá mais resultado. Deixa eu pegar uma toalha aqui pra secar minha mão. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui pra vocês pro normal. E a gente vê como que funciona. Essa máquina. Pronto. Agora vocês estão seguros aí. Ó, você já... Tem que abrir com delicadeza. Não dá pra ter muita pressa nessas horas não. Porque o negócio é fino. E como tem uns buracos aqui, né? É... Perigo de rasgar. Olha, ela é grandinha. Eu não vou... Tcharam! Não vou falar aqui que eu já estou pronta. Eu já estou maquiada. Para o dia. Mas ela funciona assim. Sabe? Eu acho que assim, pra viagem, se você quiser fazer alguma coisa diferente, é legal, né? Tipo, você colocar aqui. Você fica com a cara preta, né? Mas não é, se você for comparar, né? Com uma máscara que a gente comprou na farmácia. Pelo menos os formatos aqui parecem bem... Bem grandão. Tipo... Ele tem olhão, bocão, né? Nariz. Mas aí tem que fazer direitinho, né? Tem que colocar aqui. Né? Ai, eu tenho mania de cheirar as coisas. Não tem cheiro de nada. Deixa eu pegar minha toalhinha. Gostei, gostei dessa toalhinha. E aí, então, vem 20 aqui dentro. 20 unidades. É muita coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, olha só. Ele fala pra você deixar 10 minutos. Eu não deixei nem um minuto aqui, né? E aí, então... Lave o rosto. Aí você coloca... Ah, você coloca a loção no produto, né? E depois ainda coloca na água. Não, é um ou outro. Você pode colocar na água. Após 10 minutos, retire do rosto. 10 minutos depois, retire do rosto. Então, esse aqui é realmente indicado você abrir com a loção, tá? Loção. Joga a loção ali. Aí na loção, como a loção não é essa quantidade de água, vai demorar mais tempo, né? Vai demorar 10 minutos pra ela conseguir abrir. Entendi. E tudo em português, tá, gente? Tô lendo aqui, mas tá lendo, tô lendo em português. Tem em japonês, inglês e português. Então, ó. Pra viagem não gasta nada, né? De espaço na sua mala. Achei muito legal, tá? E só parabéns, né? E é isso, gente. Eu mostrei as toalhinhas aqui pra vocês. Nessa semana a gente tem live agora na sexta-feira. Né? Tomando essas dicas com os produtistas. Pois é, Cátia, mas tem 3 anos. Vai fazer 3 anos. Mês de... Eu lembro que foi no frio que eu comecei a mostrar várias coisas de frio. Mas eu acho que foi bem nessa época mesmo. Novembro, dezembro de 2018 que eu comecei a fazer essas lives. Então, você imagina, né? 3 anos. 2 vezes na semana. Tanto de produto que eu já não mostrei aqui. Já mostrei de tudo, tudo, tudo. Duda, isso aqui é as primeiras vezes que eu... Recentemente que eu tô mostrando as coisas de lá. E ó, muito, muito bom. Já mostrei produtos super caros aqui. E mostrando agora esses produtos bem em conta. E eu tô muito, muito feliz, assim, de estar mostrando coisas tão legais. E é isso, gente. Deixa eu tirar aqui a minha bagunça. Acompanha lá o Nihongan também, né? O Nihongan tem dicas de japonês pra você adaptar o seu japonês do seu dia a dia corrido. Vai ter Black Friday. Esse mês? Primeira vez que eu falo isso, gente. Não falei pra ninguém, só vocês que estão sabendo, tá? Mas eu vou ainda organizar tudo bonitinho. E venho com novidades. Tá bom? Matané. Beijo pra vocês. Bye, bye.